Assentados da reforma agrária ou agricultores familiares beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário que não conseguiram pagar as parcelas dos grupos A e AC do Pronaf, tem uma oportunidade para colocar as contas em dia. As dívidas poderão ser quitadas com desconto de 70%. Para isso, é necessário fazer a solicitação em uma agência do banco responsável pelo financiamento antes do dia 30 de dezembro de 2015. Saiba mais em www.mda.gov.br